Oi, tudo bem? Tudo bem. O aeroporto de Asa Branca vai ser construído. O projeto já tá na Câmara, já falei com os deputados amigos meus, a verba já vai ser aprovada. Sabe o que é que tão dizendo por aí? Não, o quê? Que você só tá brigando por esse aeroporto que vai valorizar suas terras. Ah, tão dizendo uma coisa dessa? Ah, meu Deus do céu, mas que gente mais ingrata! Uma porcaria de uma cidade como essa, quando é que se imaginou que um cafundó do juda como esse pudesse ter um aeroporto, uma ligação com as maiores capitais do mundo aérea que vai beneficiar todo mundo? Agora, só porque esse aeroporto vai ser construído em terras que eu comprei, mas o que é que tem isso demais, meu Deus do céu? O que é que tem ia ter que ser construído em algum lugar mesmo? Ora, se vai ter que beneficiar alguém, que beneficie eu, que foi quem pariu a ideia. Tô certo ou tô errado? Tá mais do que certo, tu é um gênio, cachorrinho. Não, não me chame de cachorrinho na frente dos criados. Laura, o que é que tem? Ó, gente, a gente agora não precisa mais estar escondendo, como escondeu esses anos todos. Você agora é um homem viúvo como eu? Mas a minha mulher morreu faz apenas três meses, santinha. Vamos com calma. Mas a gente vai casar, não é? Claro, claro que a gente vai se casar, é claro. Mas eu estou dizendo, isso tudo não é por mim, não. Eu estou dizendo é por você. Não se esqueça que você é porcina. Ah, a viúva de Roque Santeiro. Um símbolo quase que tão venerado pra essa gente toda, tão venerado quanto o próprio Roque Santeiro. Não se esqueça. Eu até nem sei se não era melhor a gente deixar as coisas como estão entre nós. O que? Olha, quer saber de uma coisa? Vá-se embora daqui. Que eu não quero mais saber de você. Suma da minha frente. Suma, vá-se embora. Vai-te, vai-te, vai-te. Eu estava brincando, Santinha. Enchi, enchi. Santinha, você sabe que eu não posso... Vá pro inferno. Vá pro inferno. Eu faço tudo que você quiser. Vá pra as profundas dos infernos. Era brincadeira, minha santa. Eu faço o que você quiser, Santinha. Escuta, eu faço o que você quiser. Ela hoje tá com o diabo no corpo. É, mas senhorzinho Malta faz ela baixar a crista. Santinha, Santinha, eu faço o que você... Não adianta, já disse que não adianta. Santinha, Santinha, eu faço o que você quiser. Ouça, Santinha. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, dona... Precisa mais... Dona... Então lambe a minha mão. É pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz Com teus desejos não vem, nada é nunca, nunca é não O que tens essa certeza dentro do mundo